Olá alunos e famílias, tudo bem com vocês? A oficina de artes dessa semana é sobre o Natal. Nós iremos deixar a nossa árvore ainda mais bonita. Vocês se lembram da oficina de artes da semana passada que nós fizemos enfeites para a nossa árvore de Natal? Hoje eu trouxe mais um enfeite que vai deixar ainda mais bonita e mais alegre para este dia especial. E olha só como vai ficar. E eu vou ensinar para vocês que é muito fácil de se fazer. Vocês irão precisar de folha sulfite, tesoura, lápis de cor, canetinha, giz de ser, aqueles materiais todos que vocês já têm aí na casa de vocês. Vocês vão pegar a folha, com as mãos vocês irão apoiar em cima e fazer o contorno da sua mão. Vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? E aí, em seguida, vocês irão completar com o chapéu do Papai Noel. Aquele famoso gorro do Papai Noel. Olha só, tá vendo? Vocês irão recortar e em seguida colorir. E aí vocês podem usar a cor que quiserem. Se vocês querem o seu Papai Noel tradicional, na cor vermelha, se vocês querem verde, amarelo, azul, e aí vai da criatividade e imaginação de cada um. Em seguida, vocês vão pegar um pedacinho de papel, dobrá-lo ao meio, assim, pedacinho, e fazer uma voltinha nele, assim, tá vendo? Em seguida, vocês vão cortar assim, pra formar a nossa abinha, tá vendo? E aí vocês vão colar aqui atrás, que vai servir pra pendurar na árvore de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina de arte. Um beijo e até a próxima!